E vai com calma aí moça, acabei de terminar Hoje eu tô igual criança, assim fácil de enganar Será que não é melhor a gente estar assegurada no momento? Me conhece primeiro, que eu não tô cem por cento Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas a minha vontade só tá perdendo pro medo Me diz aí se vale a pena a gente se beijar agora Ou eu vou ser mais um esquema que cê dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema e de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo, tá aqui um mês e pouco igual eu tô agora Me diz aí se vale a pena Será que não é melhor a gente estar assegurada no momento? Me conhece primeiro, que eu não tô cem por cento Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas a minha vontade só tá perdendo pro medo Me diz aí se vale a pena a gente se beijar agora Ou eu vou ser mais um esquema que cê dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema e de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo, tá aqui um mês e pouco igual eu tô agora Me diz aí se vale a pena a gente se beijar agora Ou eu vou ser mais um esquema que cê dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema e de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo, tá aqui um mês e pouco igual eu tô agora Me diz aí se vale a pena Esse é o top das playlists, meu bem Felipe Aladino Vem, vem Eu vou sair hoje pra sair em umas fotos Espremer teu ciúme pra ver se teu olho escorre Vou rolar nas boates, nos barzinhos comuns Tanto quem se odeia aonde tem sete pra um Saí pra fazer uma cena, entrei num personagem demais E aquele cara largado, enferrujado nos bar Deixou uma saudade pra trás Eu te esqueci sem querer Era pra te passar raiva, passou pra minha língua e foi pro coração sem querer Eu te esqueci sem querer Quando eu vi tinha um copo na mão, a boca na boca e não tinha você Eu te esqueci sem querer Era pra te passar raiva, passou na minha língua e foi pro coração sem ouvir Eu te esqueci sem querer Quando eu vi tinha um copo na mão, a boca na boca e não tinha você As vezes acontece Quase sempre Eu vou sair hoje pra sair em umas fotos Experimenta o ciúme pra ver se teu olho escorre Vou rolar nas boates, nos barzinhos comuns Tanto quem se odeia aonde tem sete pra um Saí pra fazer uma cena, entrei num personagem demais E aquele cara largado, enferrujado nos bar Deixou uma saudade pra trás Eu te esqueci sem querer Era pra te passar raiva, passou pra minha língua e foi pro coração sem querer Eu te esqueci sem querer Quando eu vi tinha um copo na mão, a boca na boca e não tinha você Eu te esqueci sem querer Era pra te passar raiva, passou na minha língua e foi pro coração sem ouvir Eu te esqueci sem querer Quando ouvi tinha um copo na mão, uma boca na boca e não tinha você Eu te esqueci sem querer É com bastante frequência, mas acontece bem por mim Esse cara que tá do teu lado, que você chama de namorado Não te ama como eu Sei que ele te enche de presente, mas que faça o tempo todo ausente Foi isso que você escolheu Ser tratada como mercadoria Dormir com ele a noite, ser trocada de dia Um relacionamento de interesse e de fachada Essas joias que você ganhou Não vale um por cento desse meu amor Sua bolsa tá, Louis Vuitton Pode ser cara, mas não custa o meu beijo bom Sei que agora você usa ouro Mas chique vale se perder o teu maior tesouro Sei que uma hora cê vai acordar E vai ver Na vitrinha do shopping não tem um amor pra vender Viver! Ser tratada como mercadoria Dormir com ele a noite, ser trocada de dia Um relacionamento de interesse e de fachada Essas joias que você ganhou Não vale um por cento desse meu amor Sua bolsa tá, Louis Vuitton Pode ser cara, mas não custa o meu beijo bom Sei que agora você usa ouro Mas chique vale se perder o teu maior tesouro Sei que uma hora cê vai acordar E vai ver Essas joias que você ganhou Não vale um por cento desse meu amor Sua bolsa tá, Louis Vuitton Pode ser cara, mas não custa o meu beijo bom Sei que agora você usa ouro Mas chique vale se perder o teu maior tesouro Sei que uma hora cê vai acordar E vai ver Na vitrinha do shopping não tem um amor pra vender Não tem um amor pra vender Se quer um conselho Um vaza que ainda tá em tempo Enquanto não passar do beijo Vai conseguir sair ileso Mas se quer tentar Não tenta, mas já vai sabendo Que ela ainda tá me esquecendo E isso vai te machucar Já pensou se ela solta meu nome na hora cá Se for fazer amor com ela Se for fazer amor com ela Vai surpar, seguir Porque se der tapa ela lembra de mim O chão de cabelo Se for fazer amor com ela Se for fazer amor com ela Vai surpar, seguir Se quer um conselho Um vaza que ainda tá em tempo Enquanto não passar do beijo Vai conseguir sair ileso Mas se quer tentar Não tenta, mas já vai sabendo Não tenta, mas já vai sabendo Que ela ainda tá me esquecendo E isso vai te machucar Já pensou se ela solta meu nome na hora cá Se for fazer amor com ela Vai surpar, seguir Porque se der tapa ela lembra de mim O chão de cabelo ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Vai surpar, seguir Porque se der tapa ela lembra de Aladim O chão de cabelo ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Vai surpar, seguir Porque se der tapa ela lembra de mim Porque se der tapa ela lembra de mim O chão de cabelo ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Vai surpar, seguir Se for fazer amor com ela Vai surpar, seguir Nem rir Nem rir daqueles comentários bobos Que eu digo Que sempre gostou Sai sem avisar Chega de manhã E eu parecendo a última pessoa Que queria ver O beijo Vejo em seu olhar Vamos conversar Vamos conversar Pra saber Se ainda vale a pena Quer saber Quer saber A solidão tá ali na sala Me chamando pra sair E o coração E o coração Dando porrada Dando porrada Implorando pra trair Diz Diz você Diz Diz o que vai ser A gente agora Ouve amor Deixa eu ir embora Te ver Te ver Ei, musica Essa é pra acabar com as cachaça do bar Esse é o top das playlists, bebê Esse é o Felipe Alagim Tocando no seu som Eu já nem lembro mais qual foi a última vez Que me tocou Nem rir daqueles comentários bobos Que eu tinha Que sempre gostou Sai sem avisar Chega de manhã E eu parecendo a última pessoa Que queria ver Vejo em seu olhar Vamos conversar Pra saber Pra saber Se ainda vale a pena Quer saber A solidão tá ali na sala Me chamando pra sair Me chamando pra sair E o coração Dando porrada Implorando pra trair Diz Diz você Diz você Diz o que vai ser Da gente agora Oh, me ama Não deixa eu ir embora De ver Eu já Numa cama Uma cama que eu nunca vi Entrega Era pra Uma vez Uma vez que eu beijo Desapega E toda vez que eu vejo Alguém eu fico mal Solteiro Ir pra cama Com o outro É normal Só que Pro meu coração Isso ainda É traição Chora não Chora não, amor É o top das playlists Tocando no seu Sou, bebê Essa é antiga Mas é boa demais Mas é boa demais Em nome Estorio Andrade Produçor E eu sou assim Nunca soube decifrar poesias Não sei palavras de amor Não sou sedutor Não sei fingir nem poderia Eu não tenho ouro nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero teu amor e mais nada Você precisa entender É que eu não sei dizer Não sei que te amo demais Nas noites sozinho É teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer Te amo, te amo Baby, eu te amo Demais As noites sozinho É teu nome que eu chamo Baby, eu te amo Demais Eu só sei dizer Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Baby, eu te amo Baby, eu te amo Eu só sei dizer Eu só sei dizer Te amo, te amo Te amo, te amo Eu só sei dizer Te amo, te amo Meu parceiro Que respeito Te amo Eu moraria Essa é a ex Essa é a ex Tem coisas que nem precisa falar Que a gente Que a gente sabe Que a gente sabe só pelo olhar E o seu tá confessando tudo Na cama já não quer mais me tocar Se esconde pra mexer no celular Comigo Comigo já não tem assunto Tá tão vaidosa Cada dia mais misteriosa E eu já percebi Na sua gaveta tem lancheira E que cê nunca usou pra mim Se eu não sou mais O teu amor Se eu não sou mais O teu bebê Tá comigo por quê? Tá comigo por quê? Se eu não sou mais O teu amor Se eu não sou mais O teu bebê Tá comigo por quê? Tá comigo por quê? Meu parceiro Rodrigo Divulgações de São Paulo Meu parceiro Álvaro C3 Estamos de novo Na cama já não quer mais me tocar Se esconde pra mexer no celular Comigo já não tem assunto Tá tão vaidosa Cada dia mais misteriosa Eu já percebi Eu já percebi Na sua gaveta tem lancheira E que cê nunca usou pra mim Se eu não sou mais O teu amor Se eu não sou mais O teu bebê Tá comigo por quê? Tá comigo por quê? Tá comigo por quê? Se eu não sou mais O teu amor Se eu não sou mais O teu bebê Tá comigo por quê? Tá comigo por quê? Se tem outro cara na jogada Então vai suamar E vai com ele viver Aos poucos Tá acabando o sentimento Tá em 25% Tá em 25% A saudade de você Aos poucos Eu vou me reinventando Contra a pessoa Já tô me entrosando Sem a consciência doer Hoje mesmo eu vi Tua publicação E nem deu aquele frio no coração Nem tive vontade de te bloquear Mas o dedo coçou pra comentar Mais um dia sem recaída Mais uma batalha vencida Mais um dia sem te ligar Mais uma noite sem chorar Mais um dia sem recaída Mais uma batalha vencida Mais um dia sem te ligar Mais uma noite sem chorar Coração tá pertinho de superar Hoje mesmo eu vi Tua publicação E nem deu Aquele frio no coração Nem tive vontade De te bloquear Mas o dedo coçou Pra comentar Mais um dia sem recaída, mais uma batalha vencida Mais um dia sem te ligar, mais uma noite sem chorar Mais um dia sem recaída, mais uma batalha vencida Mais um dia sem te ligar, mais uma noite sem chorar Coração, tá pertinho de superar Supera coração Mandei, tô com saudade, já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Tava no grau e até sarei na hora E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, ó, chegou o áudio Nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia assim, meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi, perdeu e o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Com o áudio que me disse, não volta pra mim E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, ó, chegou o áudio Nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia assim, meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi, perdeu e o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Nem quando andei de avião pela primeira vez Nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia assim, meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi, perdeu e o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Com o áudio que me disse, não volta pra mim Já tem três meses que a gente tá terminado sem nenhum contato Já tem tempo de arrumar o que tava bagunçado Eu tô renovado Mas tem um caso antigo que faz meu coração bater tão forte Sou um homem de sorte E essa pessoa um dia me jurou amar até a morte E viver só de longe Se prepara pro que vou falar Com certeza você vai chorar Eu vim te convidar para o meu casamento Já comprei aliança e casa pra morar Tomei a decisão e eu não me arrependo Em todo esse suspense eu vou te explicar Eu vim te convidar para o meu casamento Já comprei aliança e casa pra morar Tomei a decisão e eu não me arrependo Em todo esse suspense eu vou te explicar O convite é pra ser a noiva com quem for casar Mas tem um caso antigo que faz meu coração bater tão forte Sou um homem de sorte E essa pessoa um dia me jurou amar até a morte E viver só de longe Se prepara pro que vou falar Com certeza você vai chorar Eu vim te convidar para o meu casamento Já comprei aliança e casa pra morar Tomei a decisão e eu não me arrependo Em todo esse suspense eu vou te explicar Eu vim te convidar para o meu casamento Já comprei aliança e casa pra morar E todo esse suspense eu vou te explicar O convite é pra ser a noiva com quem for casar Vem, 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 vem O convite é pra ser a noiva com quem for casar Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso engana teu feed, não eu Tá claro que sua decisão de me deixar Tá te empurrando pra baixo Eu já falei o que eu acho Você prometeu, prometeu, prometeu Se arriscou nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas, doitadas, ficadas erradas Haja colírio, preço, olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá sim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Haja colírio, preço, olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá sim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Você prometeu, prometeu, prometeu Se arriscou nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas, doitadas, ficadas erradas Haja colírio, preço, olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá sim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Haja colírio, preço, olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá sim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Volta, bebê Volta pro Aladim Em nome de Toninho Andrade Produções Meu parceiro é Nivaldo Cruz Elite Produções O top das playlists Ao vivo Filipe Aladim Tô bem mais paciente Bem mais carinhoso Agora eu aprendi a mim por um lugar do outro Tô ouvindo mais Tô falando menos Entendi que às vezes quem tá com a razão tem que sair perdendo Aprendi com a saudade da gente Tudo que cê tentou me ensinar Pena que o coração só aprende Quando é tarde demais pra voltar Me tornei esse cara perfeito pra ficar sozinho Tentando virar a página De um amor que já trocou de livro Tem coisas nessa vida que ninguém conserta Uma taça quebrada Uma folha rasgada E mulher quando diz que já era Tem coisas nessa vida que ninguém conserta Uma taça quebrada Uma folha rasgada E mulher quando diz que já era Aprendi com a saudade da gente Tudo que cê tentou me ensinar Pena que o coração só aprende Quando é tarde demais pra voltar Me tornei esse cara perfeito pra ficar sozinho Tentando virar a página De um amor que já trocou de livro Tem coisas nessa vida que ninguém conserta Uma taça quebrada Uma folha rasgada E mulher quando diz que já era Tem coisas nessa vida que ninguém conserta Uma taça quebrada Uma folha rasgada E mulher quando diz Tem coisas nessa vida que ninguém conserta Uma taça quebrada Uma folha rasgada Tem coisas nessa vida que ninguém conserta Tem coisas nessa vida que ninguém conserta Uma taça quebrada Uma folha rasgada E mulher quando diz que já era Achei que tinha sumido com os fatos Não apaguei dos apagados E acordei com gritos e xingos Vagabundo safado E some dessa casa, agora você não tem honra Tá sujando a nossa cama com suor de zona Volta pra casputaria Vai dormir com as nega da tua galeria Aí que o vagabundo chora Aí que o vagabundo implora Pra ficar enquanto sai chutado do portão Pegando o celular quebrado Que ela jogou no chão Aí que o vagabundo chora Aí que o vagabundo implora Hora pra ficar enquanto sai chutado do portão Pegando o celular quebrado Que ela jogou no chão O celular vai ter conserto Mas eu não E some dessa casa, agora você não tem honra Tá sujando a nossa cama com suor de zona Volta pra casputaria Volta pra casputaria Vai dormir com as nega da tua galeria Ai, 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 ai Aí que o vagabundo chora Aí que o vagabundo implora Pra ficar enquanto sai chutado do portão Pegando o celular quebrado Que ela jogou no chão Aí que o vagabundo chora Aí que o vagabundo implora Pra ficar enquanto sai chutado do portão Pegando o celular quebrado Que ela jogou no chão O celular vai ter conserto Mas eu não Me dá o cu Ei, você Me dá o cu Olha o suído Me dá o cu Me dá o cu Me dá o cu Ei, você Me dá o cu Pra tomar Me dá o cu Pra tomar Me dá o cu Me dá o cu Me dá o cu Puxando o celular Coisinho Jovem do Eu não sei o que estará acontecendo Para agir assim Tão indiferente Não tá nem aí pra ver Me diz o que é de errado com você Eu não sei o que é de errado com você Eu não sei o que é de errado com você Eu não sei o que é de errado com você Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.